Alô, meus amigos, tudo bem? O objetivo desse vídeo é esclarecer a diferença entre as formações Global Mentoring Group. Você tem, dentro da nossa escada, digamos assim, de produtos, um produto de entrada que é o Mentor Extraordinário. O foco desse produto é dar um treinamento de entrada para quem está conhecendo um pouco do Mentoring, quer entender um pouco mais e já começar a atuar. Então, a gente fornece, dentro dele, ferramentas, nós oferecemos técnicas, mas, principalmente, o método que eu fui buscar em Harvard, que vai permitir com que você já inicie dando as suas mentorias com retorno financeiro, que é a busca principal dos mentores que nos procuram. A busca por algo que eles gostariam de fazer profissionalmente e não sabem por onde começar. Você vai conseguir atender, através do Mentor Extraordinário, profissionais que estão aí em transição de carreira, não sabem qual é o próximo passo. Você vai conseguir também atender líderes que estão dentro de empresas e não sabem para onde a empresa deve ir, ou aqueles também que estão insatisfeitos com os resultados que estão tendo. Então, ele vai abrir a mente do teu mentir e vai te possibilitar com que você já tenha a tua primeira forma de atuação. Muitas pessoas, quando terminam o Mentor Extraordinário, eu se pergunto, e aí, qual é o próximo passo? Bem, eu preciso lembrar a vocês que o Mentor Extraordinário, ele tem como base um método. E, além desse método, você vai entregar a tua experiência. Se você vier me contratar, por exemplo, como Mentor, eu vou te oferecer uma experiência muito grande dentro do Marketing Digital. Eu posso alavancar os teus resultados significativamente com a minha mentoria. Mas, provavelmente, o meu atendimento vai começar pela planilha. Vai começar pelo método que eu ensino. Porque, ali, a gente consegue identificar muita coisa que, às vezes, você tem uma visão que ela não é, uma visão muito clara do que é a realidade, nem muito clara do que você quer. Então, a planilha, para mim, ela dá um norte significativo para você que está atuando como Mentor ou está realmente iniciando aí nesse mercado. Então, é importante que você tenha essa clareza. Logo após essa formação, a gente tem a formação de negócios, que é Mentoria de Negócios e Inovação. Como o próprio nome está dizendo, o foco dela é, realmente, um foco mais empresarial. E aí, a gente traz a experiência do que eu fui buscar no MIT, através do treinamento Innovation Ecosystem. A gente traz a experiência dos treinamentos que eu fiz no Vale do Silício. Eu estou falando das experiências com Eric Reis, com Steve Blank, com Osterwalder, que vão orientar um negócio inovador. Serve para você que está atendendo startups, serve para você que está atendendo donos de negócio que estão aí patinando, o negócio não está dando muito certo. E serve para você também que vai atender médias e grandes empresas. Por que? A gente incluiu no método o atendimento que é realizado por ninguém menos que o Jim Collis. O Jim Collis atende empresas no nível da Ambev, que é o maior grupo cervejeiro do mundo. Então, só para você sentir o peso que tem essa certificação. E nós colocamos, atrelados a eles, vários bônus que você vê na página de cada produto. Na sequência, a gente tem a formação presencial, que é realizada em grandes capitais do mundo. Nós já realizamos esse treinamento em Londres, em Lisboa, em São Paulo, no Vale do Silício, em Cambridge. Lembrando que já é uma formação para você que já está atuando, já tem faturamento, já tem clientes. Ela avisa mais os coaches, que já estão expandindo a sua formação para incluir também a mentoria. Ela atende também os consultores, que já estão buscando um negócio diferenciado para trabalhar. Então, realmente, é uma certificação, inclusive, com mais peso. Gosto de frisar isso porque imagina a seguinte forma. Os três têm certificado. No final, você vai emitir o teu certificado. Mas imagina você chegar com o teu cliente e dizer assim, olha, eu vou te oferecendo, está aqui a minha mentoria para atender o teu negócio. O investimento que você vai fazer é de, sei lá, 25 mil reais. E eu, está aqui o meu currículo, eu fiz uma formação de mentor em Londres. Você tem um peso. Imagina você chegar com um outro empresário, ou mesmo, talvez, e dizer assim, olha, eu fiz online a minha formação. Significativamente, você vai ver uma diferença. Então, é isso que eu quero que você imagine aí, dessas três decisões. Lembrando que quando você decide por fazer o presencial, você tem acesso à formação online. Você vai ter acesso ao que é visto dentro do mentor extraordinário, ao que é visto dentro do mentor de negócios, e vai ter acesso ao nosso Academy, né, que entrega um vasto conteúdo aí. Essa é a última vez que eu contei, são mais de 800 vídeos que estão aí à disposição dentro de entrevistas, palestras que eu fiz, e também de mini cursos que foram gravados aí, falando de inovação, falando de marketing digital, falando de redes sociais, falando de negociação, liderança e por aí vai. É muito conteúdo, né, eu não consigo lembrar de todos. Mas essa é a diferença que você precisa entender. Então, primeira formação, mentor extraordinário. Segunda formação, mentor de negócios e inovação. Terceira formação, a tripla certificação e mentor, onde a gente vai falar de mentor, neurociência aplicada ao mentor e mentoria de negócios e inovação. Isso dentro da formação presencial. A gente já está trabalhando uma outra formação, que é também a de transformação digital, vocês vão ficar sabendo em breve, a gente vai divulgar bastante. E também a formação que eu farei em Lisboa, que vai complementar a tripla certificação, que será uma formação voltada para física quântica e neurociência. São dois conceitos que são muito fortes e que vão agregar muito no trabalho do mentor que está atuando já no mercado e que quer ter uma visão mais ampla, principalmente na hora de obter resultados. Quando você fala em física quântica, em neurociência, você dá para o trabalho do mentor um peso muito maior e prepara o teu mentor para um crescimento significativo dentro dos resultados dele. Então, se você tiver esse conhecimento, conseguir aplicar, certamente você vai para outro nível, vai para outro patamar, incluindo o certificado, que é internacional em todas, afinal, é emitido pela Global, a empresa que eu construí nos Estados Unidos, mas, principalmente, tendo a experiência do presencial, que, como eu falei, o cliente sempre vai dar um peso maior. Não sei vocês, mas esse é o sentimento que eu tenho e é o sentimento que é compartilhado pela maioria dos mentores que fizeram o treinamento presencial com a gente. Tá bom? Foi tudo preparado com muito carinho. Espero que vocês gostem. Tem muita coisa aqui bacana. E eu espero também ver teus comentários por aqui, porque, certamente, a gente vai trocar muita ideia. Eu, pessoalmente, respondo as perguntas que são colocadas aqui, dúvidas que surgem a respeito do treinamento e esse treinamento está constantemente se aperfeiçoando. Então, se você tem uma dica, uma sugestão, por favor, comente, que a gente vai olhar com todo carinho e, certamente, vamos colocar no ar em breve. Tá bom? Muito obrigado. Até breve.